Ah galera, mais um videozinho aqui pra vocês e eu tô aqui no alto agora, viu? Tô no alto, hoje eu tô encerrando as duas horas de propaganda da iFood É um contrato de duas semanas, desde a semana passada e essa semana que eu estive fazendo Quatro horas por dia, duas horas de manhã e duas horas da tarde E aí eu tô aproveitando pra mostrar a gravação pra vocês É uma plataforma da iFood aí, é muito legal, viu gente? Eu vou mostrar o áudio pra vocês e aí vocês poderão ouvir, certo? Enquanto isso também eu tô mostrando aqui, ó, daqui do alto eu tô mostrando o centro da cidade, lá embaixo, ó Tacarejo, ó Ó, aqui é o Paz e a Dodô, galera Pode aumentar, viu gente? Ó galera, vocês vão escutar agora, viu? Estamos investindo mais de 150 milhões de reais em estabelecimentos como o seu Além disso, o cadastro é simples, rápido e fácil de usar Tá esperando o que pra ser um parceiro da iFood? Ó galera, só falta você Aí é o trabalho da... Acesse vemproifood.com.br Tô pagando da iFood E faça o seu cadastro Vem pro iFood É só fazer o seu cadastro, viu galera? É o app de delivery mais amado do Brasil Quatro horas por dia Duas horas de manhã e duas horas da tarde É aqui eu tô no Barre Zé Dodô Mostrando um pouco da cidade E mostrando aqui Propaganda A gente ainda vai seguir ainda com uma hora de propaganda, viu? Então galera, mais um vídeo pra vocês aí E eu vou ficando por aqui